Deixa eu te perguntar uma coisinha, você por acaso tem um veículo financiado? Se a resposta é sim, é exatamente com você que eu quero falar. As suas parcelas estão atrasadas, o banco tá te ligando e você não sabe mais o que fazer, ou você até tá com as parcelas do seu financiamento em dia, mas a sensação é que você comprou um carro e tá pagando três? Então fica tranquilo que agora eu vou te apresentar a Recalcula. Ela é uma empresa especializada em soluções de acordos extrajudiciais. Funciona assim, a dívida é toda analisada pela equipe da Recalcula. Eu vou até contar pra vocês que tem cliente que consegue uma redução de até 70%. Isso mesmo, até 70% de redução do valor que você tá pagando no financiamento do seu veículo. Isso vale pra carro, vale pra moto, vale pra caminhão. Muito legal, né? Então faça agora o seu cadarço no site da Recalcula, que é recalculasc.com.br, que aí as equipes vão entrar em contato com você. E atenção, Joinville, que em breve tem mais uma unidade da Recalcula chegando por aí, viu? Recalcula, negocia suas dívidas da melhor maneira. Vamos aproveitar pra atualizar a situação do coronavírus em Santa Catarina. De acordo com o último boletim do Governo do Estado, hoje nós temos aí o número de 236.224 casos de pessoas que testaram positivo pra doença, sendo que 225.280 são as pessoas que já estão curadas. 7.968 pessoas que seguem fazendo o tratamento, ou seja, com o vírus ativo. Em relação ao número de óbitos, desde o início da pandemia, hoje o Estado registra 2.976 óbitos. A taxa de ocupação de leitos e UTI pelo Sistema Único de Saúde no Estado hoje é de 56,7%. E a gente vai agora pro giro de notícias pelo Estado. Seguindo o planejamento do retorno gradual do transporte coletivo em Florianópolis, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Planejamento Urbano vai incluir novos horários no quadro geral a partir desta quarta-feira. Serão 150 novos horários distribuídos em 11 linhas convencionais. Além disso, quatro linhas do transporte executivo, conhecidos como Amarelinhos, passam a circular na capital. As novidades podem ser conferidas no site da Prefeitura, que é o pmf.sc.gov.br ou no aplicativo Floripa no Ponto. A acusada de matar a amiga grávida de 24 anos e roubar a bebê da barriga da vítima em Canelinha, na Grande Florianópolis, fará um exame de sanidade mental nesta quinta-feira. O teste será feito no Instituto Geral de Perícias de Brusque, no Vale do Itajaí. A mulher de 26 anos foi presa um dia após o crime e confessou o assassinato. O pedido para o teste foi solicitado em 28 de agosto pela antiga defesa da acusada. No texto, foi pleitado a instauração de incidente de sanidade mental por conta de histórico de abortos recorrentes da mulher. O documento que liberou o exame foi assinado pelo juiz Luiz Fernando Pereira de Oliveira, da comarca de Tijucas, no dia 14 de setembro. Duas mulheres e dois guardas municipais foram atacados por abelhas, próximo à Ponte Cílio Luiz, na tarde desta segunda-feira, em Florianópolis. Ambulâncias foram acionadas e as mulheres foram levadas ao hospital. A guarda estava orientando o trânsito na cabeceira continental da ponte, no bairro Estreito, quando foi acionada. Segundo a guarda municipal, seria um enxame que estava de passagem. As quatro pessoas picadas foram atendidas e passam bem. O número de picadas que as pessoas que estavam no local receberam não foi informado. Muito bem, a gente encerra o nosso meio-dia, Catarina, por aqui, agradecendo sempre por sua companhia. Amanhã eu estou aqui ao vivo para todo o estado a partir de meio-dia e quarenta. Temos alguma imagem para plugar aqui. Produção, essa imagem linda da nossa velha senhora que está com cara de novinha, né? Nossa ponte Ercílio Luz está aqui, lindíssima, imponente, como sempre. E com esse sol maravilhoso, deixando a nossa cidade ainda mais linda. Muito obrigada por sua companhia. Amanhã eu volto. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho